Olá, eu sou a Lisa, educadora de circo do Parque Belém. Junto com Rafa, nós temos de terças e quintas. Faz quase um ano e meio que nós estamos em casa, temos a prioridade de ficar em casa e isso tem feito com que a gente tentasse adaptar os espaços internos das casas como espaço para circo. Então, a gente tem feito alguns exercícios criativos que usam pequenos recortes dessa casa. Então, a gente já fez com a porta, a gente já fez com o sofá, mas a gente vai aprofundar essa pesquisa para a mostra de final de semestre e, para isso, nesse vídeo, a gente vai fazer uns exercícios de observação para pensar o vídeo final. Então, quero que você comece escolhendo um cômodo da sua casa onde você possa passar um tempo, porque a gente vai passar um tempo observando algumas características dele. Então, escolhe esse cômodo, pode ser seu quarto, sua sala, seu banheiro ou qualquer cantinho e pode ser um cantinho mesmo, não precisa ser um cômodo inteiro. Pode ser, ah, eu tenho este espaço aqui. Tudo bem? E aí, a partir deste espaço, a gente vai observar. O que que a gente tem à nossa volta? O que que compõe esse espaço que a gente escolheu? Eu tenho paredes, eu tenho portas, tenho uma porta-janela, tenho um chão de piso frio, um teto branco, uma parede que é meio bege, tenho coisas penduradas no teto, tenho quadros pendurados nas paredes, tem um sofá que é vermelho hoje, no outro vídeo ele estava de outra cor, tem uma estante com livros, feito de madeira e vidro, essa outra tem papel e outras coisas que tudo tem tanto de cor. Então, observe no seu espaço que você escolheu, no seu cômodo ou no canto do seu cômodo, o que que ele tem. Agora, perceba a matéria do que é feita, cada coisa que você observou, então eu já falei um pouco. Aqui eu já fiz o frio, a parede aqui tem um pouco de uma coisa meio papel, plástico, um sofá de tecido, a estante é de madeira e vidro, ali também, os livros são de papel, celulose. Eu tenho alguns enfeitos com metal, alguns enfeitos com madeira, aqui no relógio que é de madeira. Então, observe os materiais porque é isso da textura, isso aqui é uma textura fofa, mas o piso é frio, o nome dele. A madeira ela pode dar um aspecto mais quente para o espaço. Então, observa a textura e a matéria de cada coisa que você está observando no seu cômodo ou no canto que você escolheu. Agora, a gente vai perceber as fontes de luz que tem nesse espaço. Então, se está de noite, provavelmente você acendeu uma lâmpada ou um abajur. Então, percebe que formas de sombra que essa luz faz. Essa luz está vindo de lado, ela está vindo de cima, está vindo de baixo para cima e aí se movimenta em frente a essa luz e percebe que outras sombras que ela projeta. Então, eu tenho uma fonte de luz aqui que é a minha janela. Então, vamos ver se acontece alguma coisa quando eu passo em frente a ela ou quando eu passo alguma coisa que bloqueie um pouco dessa luz. O que acontece com esse espaço aqui onde eu estou? Bom, eu percebi que formam umas sombras aqui, mas é porque está de dia, elas são umas sombras mais difusas. Quando a gente tem uma fonte de luz que está mais perto da gente, a sombra vai ficar mais delineada. Quando a fonte de luz está mais longe, ela vai ficar difusa, assim, com uns cantos mais borradinhos. Mas isso é importante para a gente perceber se a gente quer sombra aparecendo na nossa imagem, no nosso vídeo ou não. Bom, agora a gente vai perceber as cores que tiverem no lugar. Então, como eu falei, né? Vermelho, marrom, brancos. E a gente vai fazer um exercício agora que você pode assistir esse vídeo inteiro e depois fazer e gravar. Porque ia ser muito bacana se você conseguisse gravar isso que você vai fazer agora. A gente vai brincar com algumas cores. Então, eu estou aqui com uma camiseta azul, uma saia short, calça preta, contra um sofá vermelho e um fundo com madeiras e uma porta beige. Vamos ver o que acontece quando eu mexo um pouco na cor. O que acontece com o nosso olhar ou com como a luz reflete nesse lugar que você colocou alguma cor? Vamos fazer mais coisas com o exercício. A gente vai pegar peças de roupas com cores diferentes. Então, pode ser sua, pode ser emprestado. É só para a gente fazer um exercício aqui de olhar. O que acontece com o olhar quando eu com uma roupa preta fico em contraste com esse vermelho? E quando eu estou com alguma cor que seja da mesma família do vermelho? No caso, esse mostarda aqui, que também é uma cor quente. Ou quando a gente coloca alguma cor que seja complementar. Por exemplo, o verde é complementar ao vermelho e o roxo ele é acessório. Porque para fazer a cor roxa precisa de vermelho. O que acontece com o olhar e com o contraste desse espaço? Ou se a gente escolhe uma cor bem contrastante, como a branco no vermelho. Você pode experimentar fazer isso com acessórios, com chapéus, com brincos, coisas maiores. Ou com maquiagem mesmo. Ou com... você pode tentar até usar cachorros e gatos vestindo os cachorros e gatos. Seria muito bacana se a cada vez que você trocasse de roupa ou colocasse um acessório, tirasse uma foto. Ou põe a câmera para gravar e vai fazendo essas trocas para você ir observando o que acontece com o seu olhar em relação às cores. Combinado? Bom, agora você vai perceber que sons que tem nesse espaço. Aqui eu tenho alguns sons que não estão exatamente nesse cômodo, mas que estão atravessando, que estão invadindo esse espaço. Tem alguém aqui perto fazendo uma obra, então tem um badril de serra. Tem carros que passam na rua que também invadem aqui esse espaço. Mas percebe se tem algum som que seja desse lugar. Às vezes é um tic tac de um relógio, às vezes portas que rangem, coisas que clicam. Qualquer som que possa estar nesse ambiente. Dependendo do que eu fizer no sofá, ele vai ranger. Todo aquele vídeo no sofá acrobático, ele rangiu bastante. Porque, né, madeira aqui embaixo. Mesmo isso aqui sendo fofo, não lavafou. Então percebe os sons que tem. Se precisar, até fecha os olhos e nomeia, identifica. Ah, isto é som de porta, isto é som do cachorro coçando, da máquina de lavar funcionando. Percebe os sons que você consegue ouvir desse lugar. Agora a gente vai pensar em móveis, em algo maior. Então, se você escolher um canto e couber dois móveis. Por exemplo, duas cadeiras, uma cadeira e um banquinho. Qualquer tamanho. Não tem necessidade de ser coisas grandes. Aqui eu vou usar o que eu tiver à mão, certo? Mas a gente vai pensar em como a gente olha esses objetos, esses móveis. e a relação deles no espaço, como isso impacta o que a gente está vendo, certo? Então, também é exercício para você fazer, se possível, usando a câmera. Pode ser tirando fotos ou tem. Então, eu vou pegar um outro objeto que tem aqui. Então, coloca esse objeto e experimenta esse objeto se relacionando com ele. Então, se for um banquinho, você pode sentar, você pode ficar em pé em cima dele. Aqui, eu sentei. Agora, como seria se eu mudasse ele de lugar? Vou botar aqui bem no meio. O que acontece com o nosso olhar? Ele está assimétrico? Tem metade para cá e metade para lá? Ou ele está assimétrico? Eu quero deixar ele paralelo a esse objeto ou eu quero deixar ele meio na diagonal? Eu quero deixar ele bem na frente? Porque aí, no ângulo da câmera, ele vai ocupar mais espaço do que o objeto que está atrás. O que eu posso fazer com ele? Eu posso colocar ele bem do lado. Eu posso colocar ele mais atrás. Eu posso afastar um pouco esses objetos? Olha o cachorro na relação com os objetos. Se eu colocar os dois no diagonal? Então, é como pensar um cenário. O que acontece com o olhar? Se eu sento aqui. Ou se eu sento aqui. Eu tenho vontade de me direcionar para vocês ou para o outro objeto? Experimenta aí. Agora, o outro exercício é escolher um objeto. Qualquer objeto, de qualquer tamanho. Vou escolher esse aqui. É um vasinho. É uma das duas que eu tenho dentro de casa. E a gente vai se experimentar com esse objeto. Então, você e o objeto. Você pode segurar esse objeto e tirar uma foto. Você pode segurar esse objeto em um lugar mais óbvio. Como esse. Ele está apoiado em mim. Ou experimentar em outros lugares. Não tenho coragem de tirar essa mão ainda. Porque não treinei para isso, gente. Agora, vamos experimentar a gente e o objeto em lugares diferentes. Então, eu vou colocar aqui. Uma homenagem ao Július. Július da turma da manhã que está vendendo plantinhas. E eu aqui. Olha a posição que eu escolhi. Eu estou direcionando aqui o meu tronco para esse objeto. Então, parece que eu estou me relacionando com ele. De um jeito que eu quero me relacionar com ele. Mas eu também posso fazer assim. Então, muda a sua posição em relação ao objeto. Tira uma foto ou filma. E percebe que sensação dá quando você assiste. Quando você vê. E agora vamos mudar de posição em relação a este objeto que é menor. E ao objeto grande. Lembra que não precisa ser um sofá. Pode ser uma cadeira. Então... E olha. Algum recordamento que está sed. E assim. O coração adotado. E agora nossa Percebe que acontece com o sol do objeto. Então, experimenta lados, lugares, estar à frente, atrás, do lado direito, do lado esquerdo, em cima, embaixo. Então, vai ficar aí uma folhinha. O que acontece se a gente se coloca em outras posições com o objeto? O que eu posso fazer? Que tipo de relação no espaço que eu posso criar com esse objeto? Combinado? Lembre, de novo, não só ser um objeto, um móvel grande assim. A gente pode usar o chão, inclusive, sem nada. Cadeiras, banquinhos, pode até ser... A gente coloca uma toalha no chão e aquela toalha vira o nosso móvel. Combinado? Faz esse exercício aí. Agora, a gente vai olhar para esse canto que a gente escolheu, canto ou cômodo, e a gente vai perceber o que tem e colocar mais ou menos coisas. Então, eu aqui nesse lugar, eu acho um espaço cheio. Por quê? Tem um sofá com uma cor forte e tem duas estantes atrás que estão cheias de coisas. Então, são muitas cores. Embora que sejam objetos pequenos, as lombadas dos livros, elas dão um aspecto de cheio. Como é que eu posso escolher um ângulo em que eu deixe isso tudo um pouco mais vazio? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, hein? Eu empurrei o sofá de lugar, empurrei tudo que tinha encostado naquela parede e aí meu ângulo é menor. Então, aparece um pedaço menor da cadeira, não tem problema. Eu vou me colocar nesse lugar, tirar uma foto e ver qual a sensação que eu tenho quando eu olho com esse espaço que agora apareceu só na parede. Esse fio aqui, as tomadas da minha casa são altas, vão entender. O objeto e eu. E como é que eu me relaciono com esse espaço que tem menos coisas, né? Menos matéria. Qual a sensação que dá se o objeto está deste lado? Desse lado? Ou assim? Ou assim? Agora ó, a gente consegue perceber uma sombra mais difusa porque ele está do lado da janela. Eu posso querer mais sombra, querer menos sombra. E aí a gente pode brincar com esse lugar, com poucos objetos, com poucos móveis e aquele objeto do começo. Faça pequenas mudanças nesse cenário que você criou. E aí você pode, claro, experimentar algumas coisas que você tem praticado em casa das aulas que a gente fez. Então, as paradas, os malabares. Então, pode usar a parede de apoio. Pode usar a cadeira ou o banquinho, o que quer que seja, como apoio. E a sua relação com o objeto. Então, fica seu corpo, um móvel e um objeto para se relacionar. Experimenta, tira fotos ou filma. E observa o que você sente quando você vê. Percebe só o que eu percebi quando eu fui ali, da play na câmera de novo. Olha como esse lado aqui está mais cheio de coisas. O que acontece com o olhar se eu trouxe esse objeto para cá? Será que fica mais equilibrado? Ou não? Ou, às vezes, a gente quer mesmo que um espaço seja mais cheio de coisas para dar uma sensação. Que sensação é essa que eu estou buscando? Quando eu me coloco em um lugar ou em outro. Num lugar mais cheio, num lugar mais vazio. Agora, a gente vai experimentar alguns movimentos. Então, a gente fez coisas bem visuais e mais estáveis. E agora, a gente vai se movimentar um pouco. Então, atravessa esse lugar da cena, da câmera, bem rápido. E depois, sai rápido também. Agora, escolhe outro ponto e venha atravessando devagar. Agora, a gente vai escolher um gesto e vai atravessar de novo. Então, eu lembro de onde eu comecei a primeira vez. E aí, repete esse gesto. O que acontece? E pode ser um gesto pequeno e pode ser um movimento não muito usual. E aí, vamos pensar em colocar algumas ações circenses, digamos assim. Coisas que a gente tenha praticado durante esse semestre. Então, eu vou juntar aquelas posições do objeto grande, do objeto pequeno, né? Do móvel objeto e a minha posição. E como é que isso se reflete no seu olhar? Beneficiente. E aí, eu vou cair, né? E aí. Existe? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, como o último exercício do dia de hoje, a gente vai se relacionar com esse objeto que está nos gravando. O que você vai fazer é sair do lugar, de diferentes lugares do espaço onde você estiver, em direção à câmera e de diferentes jeitos. Aqui eu vou só levantar e ir em linha reta. A gente pode ir olhando bem reto. E aí, que outros jeitos tem de terminar um vídeo? Então, experimente essas várias possibilidades. Não façam isso só com o lugar de onde você está. Você pode fazer isso no cantinho do cômodo. Depois, no outro dia, você faz no cantinho da cozinha. Muda os objetos. Se você algum dia estiver numa praça que não tenha ninguém, se você estiver de máscara e tudo mais, e você quiser também fazer isso, e aí você não precisa gravar, porque senão você vai ficar muito tempo nesse lugar. Mas, experimenta este olhar para a estrutura das coisas em diferentes espaços. Podem ser espaços muito pequenos mesmo. Podem ser, pode ser, sei lá, no cantinho do banheiro, onde tem a privada, alguma coisa assim. Não precisa ser coisas amplas. Mas, um bom exercício é também, se você tiver que fazer uma faxina, é já arrastar os móveis, porque aí já passa um aspirador, limpa. E vai também movendo esse olhar para o que a gente vai produzir para esse final de semestre. É isso, gente. Então, até a próxima. Tchau, tchau.